um vídeo sim de bônus acompanhado de uma chuva ao motor verde de toni velho o MWM de toni velho em verde já chegou pintadão assim ó acho que o pessoal da Bahama gostava de um verde aí ó o alicante está aí? eu acho que não o pessoal da Bahama gostava de um verde até bonito né dá uma lavada assim só pra tirar essa poeira aí que roda olha que sujeira bomim de leitura clássica bomim de leitura esse motor é cheio de lugar pra botar óleo tem essa tampa aqui pra você botar óleo tem lá na frente junto com a varreta se eu não me engano do outro lado também tem ali olha o alternadorzinho do bicho onde é ladinho da perna do motora e o direitão de toni velho ele sai aqui e vem por aqui e sai aqui assim fica aquele ronco lindo quando dá aquela acelerada né seu painelzinho Vox eee top mas foi só um bom noizinho galera é o motorzinho do cara top gostei do verde